Agora nós vamos descrever como que a gente faz o ensaio de compactação, conforme a nossa norma brasileira. Então a gente utiliza aqui basicamente esses equipamentos, aqui nós temos um cilindro de compactação menor, aqui um cilindro maior, nós temos dois cilindros na nossa norma, uma balança para pesar o material, aqui a gente mostra o solo compactado sendo pesado, fora do cilindro, aqui é o ejetor para poder tirar o solo de dentro do cilindro, depois o processo de compactação e aí a gente poder pesar, aqui a gente tem o soquete, onde a gente vai dar a pancada dentro do solo, isso aqui sobe e aí ele vai ficar preso até aqui em uma altura que já vai ser a altura que a gente utiliza para a altura de queda do ensaio. Aqui tem o outro soquete maior e aí a gente utiliza esses equipamentos, aí a gente ainda vai ter uma estufa para poder fazer o ensaio de umidade e para poder tirar a curva de compactação, a gente também tem que fazer o ensaio lá do piquinômetro, desculpa, a curva de saturação, a gente também tem que fazer o ensaio do piquinômetro que vai nos dar a densidade real dos grãos do solo. Então, no nosso procedimento a gente vai separar algo em torno de 3 kg de solo seco, esse solo vai ser colocado em uma bandeja grande, destorvoado e deixado ele secando ao ar mesmo. Aí a gente passa ele na peneira 4, por que passa na peneira 4? Por causa do tamanho do cilindro, se a gente tiver pedaços muito grandes de solo dentro desse cilindro, ele vai acabar influenciando no resultado do ensaio. Uma porcentagem inicial, então, de água é adicionada, esse material que está seco ao ar, tentando deixar o solo mais ou menos em uma umidade entre 4% e 6% abaixo da umidade ótima do solo. Bom, como a gente está fazendo um ensaio de compactação, para obter a umidade ótima do solo, a gente fica, como que eu vou deixar esse material abaixo de 4% ou 6% abaixo da umidade ótima? Isso porque a gente sabe mais ou menos que a compactação, que a umidade ótima do solo, ela costuma ficar próxima do limite de plasticidade. Então, a gente consegue estimar quanto mais ou menos de água que a gente vai colocando até chegar nesse momento. E aí a gente começa o ensaio, é feito o processo de compactação, e esse processo de compactação é com a energia que a gente deseja, então a gente vai e coloca o material aqui dentro do cilindro, utiliza, faz, por exemplo, 3 camadas para o proctor normal, no cilindro pequeno, utiliza aqui o soquete pequeno, né, que vai ter a altura de queda lá de 30,5 cm, e com o peso de 2,5 kg, ele vai bater aqui, acho que 26 golpes, né, nas três camadas e a compactação vai terminar aqui em cima. A gente tem um anel aqui superior, tá vendo? E esse anel, depois que a gente termina o processo de compactação, ele é retirado e aí o solo fica aqui pro lado de fora. Com uma régua, né, uma régua afiada, a gente vai cortando o solo e ele vai ficando exatamente no formato desse cilindro, né, então ele fica desse jeitinho aqui, depois que a gente corta ele aqui em cima. E aí a gente tem o volume, um volume conhecido do material que foi compactado, né, o volume conhecido que é o volume do cilindro, né, que é em torno aí de mil centímetros cúbicos, né, um litro, e a gente pode prosseguir fazendo aqui a pesagem do material, né, e aí a gente termina esse processo de compactação. Bom, após então o processo de compactação sendo feito, a gente pesa o cilindro com a moça compactada. Retiramos o solo de dentro do molde, né, com o extrator, e aí a gente tira uma amostra que tá dentro desse solo, tira uma amostra daqui, desse solo, e uma amostra do material que sobrou na bandeja, né, e leva pra estufa pra poder determinar a umidade. E aí a gente vai obter qual é o valor da umidade desse material aqui que foi compactado, que a gente obteve esse peso, né. Então a gente obtém aí o valor de umidade com o ensaio de umidade lá no processo de ensaio utilizando a estufa. Depois da primeira determinação, que a gente vai ter lá o peso do solo compactado e o valor da umidade, calculado através do processo de ensaio de estufa, a gente vai quebrar esse material todo, vai passar novamente na peneira 4, né, vai colocar mais 2% de água, aí a gente, pela quantidade de material que a gente tem, a gente sabe mais ou menos quanto é 2% de água, e a gente vai homogeneizar o material novamente, e pra poder fazer o segundo processo de compactação. Então a gente faz novamente o mesmo processo com aquele material, só que com um pouquinho mais de água, né, mais ou menos 2% a mais. Então a gente repete todo esse processo até que a gente obtenha, no final disso, 5 pontos, né, 5 determinações, sendo que duas abaixo da umidade ótima, duas acima e uma próxima ali da umidade ótima. A gente não vai conseguir acertar o valor, mas ali próximo. Então a gente começa com mais ou menos de 4% a 6%, aumenta pra abaixo da umidade ótima, né, aumenta mais 2%, vai ficar próximo da umidade ótima, depois aumenta mais 2%, fica em torno ali da umidade ótima, vai aumentando a umidade, né, e a gente vai obtendo aí esses 5 pontos. E aí a gente vai calcular, né, os pesos específicos secos e as umidades de cada determinação pra gente traçar o gráfico da curva de compactação. Com esse mesmo material, a gente faz o ensaio também do piquinômetro pra determinar, né, a densidade real dos grãos, né, e a massa específica aparente dos grãos do solo, né, dos sólidos. E aí a gente, com esse resultado da densidade, a gente pode fazer, né, traçar as curvas de saturação junto com esse gráfico. Então como que a gente calcula a umidade? A umidade é o ensaio da estufa, a gente vai ter lá nas amostras que a gente vai retirar daqui o peso úmido, subtrai depois pelo peso seco, né, ou a massa seca, né, que a gente vai retirar de dentro da estufa 24 horas depois, né, dividido pela massa seca novamente desse material aí. E com isso a gente tem a umidade, dentro do nosso gráfico aqui de massa específica seca e umidade, a gente tem um pontozinho aqui, né, marca aqui a umidade. Depois a gente vai calcular a massa específica seca desse ponto. Então a gente vai pegar essa massa desse solo que a gente pesou aqui na balança, tá vendo esse material aqui pesado, é uma massa do solo que tá úmido, né. Então a gente pega essa massa e divide por 1 mais umidade. Isso vai nos dar essa massa aqui seca. Essa umidade qual é? A umidade que a gente calculou, né, que a gente fez no ensaio. Então a gente vai ter a massa seca dividida pelo volume. Qual é o volume? É o volume do cilindro, né. Então o volume que a gente já conhece dividido pelo volume. A gente vai ter a massa específica seca do material compactado, né, pra essa determinação. E aí a gente marca aqui e obtém o ponto. Então a gente vai obter 5 pontos e aí vai traçar o gráfico. Então a gente faz dessa maneira o processo de compactação.